Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e atenção, hein? Atenção nesse vídeo, finalmente notícia boa sobre a medida provisória mil, o valor de seiscentos reais poderá ser votado já na próxima semana e você vai ouvir a mensagem que o deputado federal André Janones tá trazendo pra você, a partir de agora presta atenção porque é importante, agora vai, pauta seiscentos já, já tem data pra ser votada, segundo o deputado federal, bem, você vai ouvir o que ele falou, tá bom? Aumenta aí o som, simbora! Alô meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador há mais de vinte anos, sempre informando a você, logo no início desse vídeo, já peço a sua gentileza, compreensão de dar um like, dar um joinha, é importante você fazer isso agora, tá? Porque a gente se envolve com o assunto e termina esquecendo se for deixar pra depois, então dá esse like agora, tá bom? E esse outro lado aqui é pra você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever? Se destacar de vermelho, clica nele, assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, pra quê? Quando tiver novidade, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Campeão Urgente. O deputado André Janones falou ao vivo nessa quarta-feira, dia vinte e um de outubro e você vai ouvir agora, já tem data pra ser votada, presta atenção que foi que ele falou. André Janones. Eu tenho uma informação extremamente importante pra vocês, informações oficiais aqui dos bastidores de Brasília, da Câmara dos Deputados relacionada ao auxílio emergencial, a votação da MP número mil, que é a MP que reduziu o auxílio emergencial de 600 para 300 reais. Há um clima muito forte pra que a MP número mil seja votada na próxima terça-feira. E aí vem a informação em primeira mão que eu vou passar aqui pra vocês. Está confirmada de forma oficial a próxima sessão da Câmara dos Deputados na terça-feira da semana que vem, dia vinte e sete de outubro. Vou repetir agora é oficial, confirmada a sessão da Câmara na próxima terça-feira, dia vinte e sete do mês de outubro. Há a possibilidade de que a sessão seja pautada a MP número mil. Tudo agora está nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados. A MP número mil, como eu disse, é que reduziu o auxílio de 600 para 300 reais. Se essa MP for colocada em votação, nós, deputados, já temos maioria pra derrubar a MP. Se isso acontecer, o auxílio volta pra 600 reais de forma retroativa. Ou seja, quem já recebeu 300 reais vai ter direito a receber o complemento de 300 reais. E quem ainda tem parcelas pra receber, vai receber no valor de 600 reais. Lembrando que eu sou autor de um projeto pra garantir que o auxílio fique em 600 reais até o mês de dezembro. Então, possibilidade real de votação na próxima terça-feira. Mais uma informação importante aqui, é que nós vamos continuar obstruindo, tá? Nós estamos em mais de 300 deputados obstruindo as sessões. O que significa obstruir? significa que ninguém vota nada enquanto a MP número mil não for pautada, enquanto o auxílio emergencial não voltar pra 600 reais. Eu peço que você que tá me assistindo, compartilha essa live aí nos grupos que você faz parte, nos grupos aí da sua cidade, na sua linha do tempo, senta o dedo, compartilha essa live, explode ela nos quatro cantos do país, pra gente mobilizar as pessoas. Pra quem não assistiu a sessão do dia 20 de outubro, a sessão dessa terça-feira, o deputado que estava presidindo a sessão, o presidente da sessão, me garantiu ao vivo que iria falar com o presidente da Câmara dos Deputados pra pautar a MP número mil. Assim que terminar essa live, eu vou colocar aqui o trecho aonde o presidente da sessão, o deputado que tava presidindo a sessão na Câmara dos Deputados, garantiu que ele quer que pauta a MP número mil e que ele conversaria já de imediato, pedindo a presidência da casa pra pautar a MP número mil, tá bom? Então senta o dedo aí, clique em compartilhar, porque se tem dinheiro pra tudo nesse país, tem que ter também pro pagamento do auxílio emergencial, a gente já aprovou por A mais B que é possível pagar o auxílio no valor de 600 reais, nós já aprovamos isso. Eu tô aqui com um trecho rapidinho, eu vou colocar depois aqui, já separei aqui o trecho aonde o deputado admite votar a MP, tá? Admite colocá-la em votação pra voltar o auxílio pra 600 reais e quero só frisar uma coisa aqui, o mesmo deputado que tava presidindo a sessão, ele disse ao vivo que admirava a postura de vocês, de você que tá me assistindo, que vocês estavam indo nas redes sociais dos deputados, do presidente da Câmara e pedindo de forma educada, democrática, civilizada, pra que a MP fosse pautada e não indo lá xingar simplesmente e pressionar. Então eu quero pedir pra que você continue fazendo isso, que você continue indo nas redes sociais do presidente da casa, do presidente interino, de todos e pressionando pra que a MP seja pautada. Terça-feira aí, então, o compromisso assumido agora de pautar a MP número mil. Vamos ver se eles realmente cumprem. E só pra finalizar, quero dizer pra aqueles poucos que estão criticando, falando, ah André, esse assunto já deu, para de falar nesse assunto. Eu não vou parar de falar nesse assunto, porque eu estou fazendo o meu trabalho. Eu sou pago pra fazer o que eu estou fazendo. Você que está me assistindo, você paga o meu salário. Eu sou seu empregado. E como seu empregado, eu tenho que lutar até o final. Eu não tenho o direito de deixar de acreditar. Eu costumo dizer o seguinte, você que está me assistindo, você tem a opção de acreditar ainda ou não, de falar, ah, eu já desisti, eu já larguei isso pra lá, ou eu vou continuar acreditando e lutando. É um direito seu. No meu caso, não é um direito. É um dever, é uma obrigação, porque o meu salário está em dia. Então, eu tenho que continuar lutando, brigando por vocês até o último segundo. E é isso que eu vou fazer. Eu não vou desistir de lutar pelo meu povo. Eu não vou deixar de lutar por um auxílio digno. Ah, mas e se não der certo? Se não der, eu morro lutando, mas de lutar, eu não paro. Senta o dedo, compartilha essa live, vamos pressionar. Eu sei que está todo mundo já desanimado, já quase disse, mas é hora da gente nos reerguer, da gente buscar força onde não tem, da gente acreditar e da gente ir pra cima. Eu espero, tem pessoas que falam assim, ah, André, você está iludindo. Alguns eu falo, é o contrário. Eu espero que vocês não estejam me iludindo, que vocês não me deixem aqui gritando sozinho, lutando sozinho, brigando por vocês sozinho, que vocês continuem vindo comigo, como vieram até aqui, porque com muita fé em Deus, nós vamos conseguir essa vitória. Eu não vou desistir, eu não vou parar de lutar. Essa é só mais uma batalha de muitas que ainda virão pela frente. Vamos pra cima deles, que Deus nos abençoe e tamo junto. Pois é, você ouviu aí o deputado federal André Janones, portanto, dando esse aviso, próxima terça-feira, dia 27 de outubro, ele garantiu que o presidente em exercício da Câmara dos Deputados Federais colocará em pauta. E ele falou mais uma vez que tem o apoio de mais 300, são mais de 300 deputados que votarão que se entrar em pauta, essa MP1000 será derrubada. A expectativa é que isso aconteça. O que é que você acha, hein? Você acha que agora vai? Terça-feira, dia 27, é o dia de MP1000. Se colocar em pauta, segundo o deputado André Janones, essa MP será vetada e, consequentemente, o valor de 600 reais do auxílio emergencial voltará. Eu vou deixar com você agora dar a sua opinião, tá? É importante saber o que é que você acha de tudo isso. Agora vai? Sim ou não? Dá a sua opinião, é importante. Olha, pessoal, deixa eu mudar de assunto e fazer, falar aqui sobre essa febre que é o Free Fire, a criançada, jovens, adultos, inclusive muita gente tá curtindo. Pessoal, Alex, eu curto demais meus filhos. Eu indico esse canal aqui, ó, é o Training Player. Training Player é um canal que todo dia tem live, tá? Todo dia tem live, é só Free Fire. Então, você que tem um filho, um sobrinho, você que curte Free Fire, eu vou deixar o link desse vídeo no final desse vídeo, no topo dos comentários. Você vai lá, clica, se inscreve no canal, eu recomendo. Muito bacana, tá bom? Pessoal, eu tô lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, deixei mais de 300 vídeos lá no Instagram. Muita, muita, muita gente tá tirando suas dúvidas, assistindo os vídeos pequenos, de 15 segundos lá no Instagram. Vai lá. Quer estar na minha lista de amigos? Blog Alex Silva, dá a tua opinião. Será que agora vai? Medida provisória mil, dia 27. Será votado, como falou André Janone? Será que agora vai entrar em pauta? É importante a sua opinião. Fala aqui. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Vamos torcer que dê certo. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma